I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go, out of the way. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? Voltamos aqui, você que, creio eu, que você já viu o corte aí do passo a passo, cheio de dicas, como todos os vídeos, e no vídeo passado, o Jennifer me obrigou, coisa que ela não vai fazer agora, Meu Deus, que drama! É, a mim terminar o vídeo e dar beijo pra vocês. Aí, eu não cortei o viés, né? Então, já cortei o viés, cortei duas tiras de 4cm, porque eu vou usar o aparelho de viés de 4cm com... Eu acho que ele é uma dobra. Então, vamos lá pra nossa confecção, né? O biquíni Cleidiane, né? A guarda é a calcinha, que eu vou fazer também a calcinha dele pra vocês, é o luxo. Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Meninas, amores, maravilhosos, princesas, meninas dos olhos do Senhor, são vocês. Ó, já fiz um bojinho aqui, forradinho, com a costurinha toda embutida, ó, esse coisa, esse coisa, assim, ó, apesar que preto, vocês tá vendo, meninas? Tá vendo, né, gostoso? Aí, agora a gente vai na modelagem, tá escrito onde é, costura, aí pra vocês não ficarem com dúvida, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar seu moldezinho, ó, colocar sobre e sobre aonde aqui, que eu não tô nem acertando o trem aqui. É assim, mulher. É aqui. Aí, você vai ler, que aqui é que vai ter que costurar. Tá escrito aqui. E esse aqui também está escrito costurar. Então, o que você vai fazer? Vai fazer a costura aqui, lógico, né? Vai costurar aqui os dois. Aí, o que você vai fazer? Vou ensinar a forma que eu faço aqui. Eu acho mais fácil de explicar essas coisas embutidas, que é confusa mesmo. Aí, eu vou colocar aqui, porque esse aqui já vai ter que ficar desse jeito. Ele vai ter que ficar desse jeito. Então, já vou deixar ele prontinho aqui. Aí, o que vai ser agora? Direito com direito. Pronto. Aí, você já pega um alfinete, que eu tava com um alfinetinho aqui agora, mas deixa eu pegar outro aqui, que já deixa aqui. E aí, pra tudo ficar embutido, você vai virar aqui, onde tá o outro forro e colocar aqui, ó. Boas! E agora, é só juntar os quatro e passar a costurinha. Não tem erro. Ficou com dúvida? Volte o vídeo. Eu fiz bem... Detalhado. Pausado. Porque essas coisas embutidas, dão um nó na cabeça da gente mesmo. Até... A gente que já tem mais experiência, fica confuso. Às vezes, a depender do molde, né? Você vai... Pega, às vezes, assim, pela primeira vez. Aí, agora você vai abrir, né? Vai abrir tudo. E ficou tudo embutido. A costura tá embutida? Uhum. Dá pra enxergar, gente? Deu. Agora deu. Aí, eu gosto de passar uma... Uma... Uma overlockzinha aqui, prendendo tudo. Fica melhor na hora do... Do encaixe. Contorne todo. O que tiver cedendo, você já aproveita e já... Já tira. Prontinho. Ó, botões. Ó, delícia! Prontinho. Os bois já estão prontinhos. Agora, a gente vai pegar... Essa parte aqui, que é a parte... Na base, né? Vamos abrir ela aqui. Com o avesso, pra cima. Essa microfibra é maravilhosa. Essa microfibra é maravilhosa. Porém, ela tem esse defeito. Aqui, eu vou embutir logo aqui, ó. Vou embutir em cima. Caso você não querer fazer esse acabamento aqui, e quiser passar o viés já, direto, também você pode. Ela já faz o acabamento. Já é outra... Outra... Outra forma de acabamento que... Já tô passando pra vocês. Aí, ficou embutidinho. Tá vendo que coisa gotadinha? Aí, eu vou botar um alfinetinho aqui. Só pra poder o forro ficar pra baixo, não ficar aparecendo. Aí, agora, eu recomendo vocês a passar um... Um overlock, prendendo logo tudo. Facilita a vida da gente. Olha, a gente foca aqui nesse número de série. Que tem meninas que tá vindo no meu PV, querendo saber o número de série da máquina. É só tirar a pente, meninas. É, a marca é Sun Special. Eu gosto dessa marca. Nunca me deu problema. Eu já usei outras vezes. Agora, eu tirei aqui o alfinete. Pronto. Agora, eu já venho aqui do outro lado. E já passo o contorno. Tanto em cima, como embaixo. Faça isso em cima e embaixo. A gente se encontra na elastização. Depois que você passa a overlock em tudo. Agora, a gente vai tá... É... Fazendo o elástico, né? Passando o elásticozinho aqui. Eu vou usar aqui o de 7 milímetros. O elástico Jaraguá. Da Zanotti. Teve uma guerreira que disse que gosta dos meus vídeos que eu falo. A marca, a espessura. Tem o que falar, né, meninas? Porque... Iniciante não sabe essas coisas. Né? Iniciante é... Tá iniciando. Fica meio perdida, né? É que eu não puxo quase nada. Só dou uma leve tensionada. Coisa pouca mesmo. É como se eu estivesse colocando o viés México nas minhas caçolas. Ó. Aí faça isso até chegar lá fora. Ué? Uma hora você reclama que eu não filmo tudo. É, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, a gente se encontra. Meninas, tô aqui na galoneira. A gente vai rebater logo aqui. Esse elástico. É só virar, ó. Virou. Eu gosto sempre de deixar... Uma pontinha de elástico pra iniciar a costura. Levanta o pé pra poder não dobrar o tecido. E é só dobrar. Deixar o mais liso possível. Pronto. Pronto. Ô Lu, e se eu... Não tiver galoneira... O que que eu faço? Você pode passar um zigue-zague. Ou três pontinhos. Tem as meninas que faz... Umas peças na doméstica. Logicamente que a doméstica é limitada, né? Ela não tem potência. Então, assim... Dá mais trabalho. Mas a gente tem que se virar com o que tem, né? Começa com ela mesmo. Vai aprendendo. Já vai vendendo suas peças. Foque. Economize, guarde seu dinheiro, faça projetos. Porque quando a gente não tem foco, não tem projeto nenhum, a gente vai ganhando dinheiro e depois não sabe nem o que que fez, não investiu. Então, a gente tem que ter uma meta, um foco, um sonho. Se não, a gente... Se não, a gente passando e entrando, a gente continua no mesmo lugar. Prontinho. Pegou, Jane? Vai costurir aí, ó. Ó o luxo. Agora eu vou estar conectando o meu aparelho de viés número 4, como eu falei. Lembrando que se você tem o aparelho de número 4... Foca aqui, Jane. Número 4, o viés tem que ser 4 centímetros de largura. Se é o aparelho 3,5, você vai ter que cortar 3,5. Se é 5, é 5. Vai depender do aparelho que você tem aí. Da numeração do seu aparelho. Esse meu aqui é 4 com uma dobra só. Tem ele 4 com duas dobras também. Aqui eu já sei onde é que eu tenho que deixar. Muitas vezes você não acerta porque não tem a prática, né? Aí, até adquirir prática, tem que treinar. Agora eu dobro aqui pra fazer um biquinho pra entrar, facilitar a saída, a entrada. Aí você vai virar o avesso pra você. Não tem nenhuma pinça aqui. Aí você vai pegar a sua pinça, né? Ó. Já facilita, ó. Já passa de boa. E só. E boas. Agora eu vou tá passando o viés nessa parte, a parte que vai pro lado de dentro. A parte que vai pro lado de dentro do meio, ela é mais fininha. Essa parte aqui, que vai pro lado do braço, ela é a maiorzinha. Pra você não ter dúvida, você dobra aqui, ó. Dobra aqui na pontinha da costura. Aí você vai ver que essa parte aqui é mais curta. Então, essa parte aqui é a parte que vai pro lado do braço. Então, eu tenho que passar o viés aqui, nesse lado de dentro. Canal como esse aqui, meu amor. Acha não? Não acha mesmo. Passei lá. E agora, vou passar nesse aqui. Aqui é só luxo. Só vitória. Pronto. Já vou deixar aqui, porque eu vou precisar, né? Aqui eu posso cortar rente, que eu não preciso de alça aqui. Agora, a alça vem depois. Hoje, gotoso? É lindo. Ó. Agora a gente vai voltar pra overlock. Prontinho. Já coloquei um bojinho aqui pra vocês. Gotoso. Agora a gente vai colocar esse aqui. Foi o que eu falei na hora que eu tava cortando. Seguinte. Se você quiser não fazer esse acabamento aqui. Colocar os bojos primeiro. Depois, você passar o viés. Fica até melhor o acabamento do entremeio. É outra forma de fazer também. Agora eu coloco aqui certinho, ó. Mas aí, primeiro, você tinha que fazer o processo, colocar o taquara, pra depois você fazer isso aqui. Se vocês quiserem, eu volto com outro, com esse acabamento que eu tô me referindo. É só colocar aí, volta, Lu. Pronto. Já vai pro final. E agora a gente tem que distribuir esse aqui, ó. Quem já tem noção, já entendeu aí o que eu falei. Mas iniciante... Pode ficar um pouco perdida. É. Mas você é iniciante, então... Assiste esse com cuidado e bota aí, hashtag, volta, Lu. Ai, tô engraçada que ela fala da hashtag. É, é porque tem um A. É hash. Ah, tá bom. Aí, aqui, ó, vou ter isso. Agora sim, a gente vai lá pra reta, colocar o taquara, pra depois fazer a finalização. Vamos lá. Olha a delícia. Eu coloquei aqui um, pra vocês verem, pra adiantar o processo, que é a mesma coisa, né? Aí, a gente agora vai fazer o mesmo processo no outro bojo. Joga a lateral pra trás. E agora a gente vai colocar aqui, rentezinho, ó. Luxo! Pronto. Jennifer, mostra as meninas. A máquina eletrônica, reta, eletrônica, luxo. Isso aqui, Jennifer, que me deu de presente. E veio na... Você comprou o que, Jennifer? Uma maletinha. Pois é. De costura aí, veio isso aí. Aí, eu já posicionei a minha agulha pra parar embaixo. Na hora que eu paro aqui, ó. Ela já fica lá embaixo, ó, o luxo. Aí, agora eu só vou, ó, jogando a parte de baixo, deixando o mais lisa possível. E... Lisinha, senão, senão dá prega. Aí, vai ribando o pé pra consertar. Parou. De novo. Esse processo até sair fora. Bota aí direitinho. Costura na gretinha. Tem uma gretinha aqui. Aqui, ó. Tem essa gretinha aqui, você costura aqui, ó. Porque... Você tem que se orientar, porque a próxima costura vai mostrar, né? Tô fazendo devagarzinho mesmo, só pra vocês... Não perderem aí o fio da miada. Eu ainda tô aprendendo a mexer nessa máquina. Já até... Desfiz da outra. Com a dor no meu coração. Ela tava há muitos anos comigo. Mas... Onde ela foi, também vai ter... Muita serventia. Pronto, eu tô chegando no final. Pronto. Tira aí a excedência. Tá aberto. Agora, a gente vai voltar com a outra costura aqui embaixo. Pra prender. Agora, a gente vai também passar uma costurinha na beirada. Deixando essa parte lisa. Retinha. Vai só deixando... Puxando aqui, ó. Não tem erro, não. Siga aí os passo a passo direitinho. Pega as dicas. Anota essas dicas aí. Ou se não, volte o vídeo. Tô chegando no final. Prontinho. Viu que aqui ficou certinho, olha. É a luz. Certinho. Agora, a gente vai tá fazendo esse acabamento aqui. Você pode cortar aqui rente. E dar uma travetadinha aqui. Ou você pode também virar pra trás. Né? Você pode virar pra cá. E virar pra cá. E fazer o acabamento. Ou você pode cortar rente. Ou você pode fazer agora. Esse processo aqui, ó. Não fazer antes. Fazer. Deixar pra fazer tudo agora. E passo viés. Eu vou cortar aqui rente. Depois eu dou uma paradinha com o isqueiro. Pra não ficar desfiando. Ó. O acabamento também é bom aqui. Você pode fazer os dois. Agora eu vou botar a minha máquina no pontinho menor. Se você quiser fazer isso na... Na sua travete. Ou você pode tá fazendo isso no pontinho mosca, né? Quem não tem travete. Bem no mesmo lugar. Justamente pra não... Não ficar aquele rebanho de costura. Pronto. Não dá nem pra ver. Que a malha é estampada. Agora a gente vai tá... Colocando o nosso aro. Aqui. Vou colocar logo... O meu aro. Essa parte mais longa. Pega assim. Você vê a parte mais longa. Essa parte aqui fica pro lado do braço. Essa aqui pro lado... Do entremeio. Então... Como eu vou colocar pela lateral. Vou enfiar ele primeiro. Use sempre um tamanho maior. Nos... Sutiãs sem bojo, né? Eu vou aproveitar aqui. Vou colocar a minha etiqueta logo. E... Também vou tirar a excedência aqui do taquara. Vou colocar a minha etiqueta aqui. Aí eu já venho aqui. E já corto. Pronto. Beleza. Agora a gente vai na galoneira. Aí coisa mais gostosa. Aqui eu já coloquei o aro. Já passei o viés. Aí agora a gente vai lá na galoneira fazer o outro. Aqui na galoneira. Esse outro já tá com a alça. Então agora eu já tenho que deixar a alça a partir daqui. O tamanho da alça vai na modelagem. Isso. Deixa eu... Depois sempre dá uma puxadinha pra não... É porque tem muita elasticidade. E é uma tira de amarração. E a sua cliente, ela não vai ficar... Ui, será que eu posso puxar? Será que não vai estourar? Ela não tem essa preocupação. A preocupação tem que ser sua. Porque a sua cliente vai vestir a peça. E não vai estourar os pontos. Lembrando o quê? Corte essa tira na... Na parte que não estica tanto. Só por causa que a gente precisa de alça firme. Delícia! Agora vamos voltar pra overlock. A gente vai fazer a amarração aqui agora. Vou fechar mais ou menos uns 3 centímetros. Sai fora. Aí eu começo... Deixo aí um buraquinho pra mim desvirar. Bota certinho aí. Deixo uns 2 centímetros o buraco. E aí agora eu vou até embaixo. Pega aí sua pinça, seu aparelhozinho de rolote. O que você tiver. E o importante é você desvirar ele aqui agora. Não tem muito segredo. Aparece aqui o biquinho. Cadê o biquinho? Desvira. Aqui você vai puxando o biquinho até sair fora. Agora você vai pegar essa partezinha aqui, só essa, e passar pelo buraquinho. Deixar só ele avesso. Agora você vai pegar aqui, ó, sua parte, enfiar do lado, né, direito com direito, ó. Direito com direito. E vai enfiar aqui dentro, até sair fora. Sempre deixa sua costurinha aqui no meio, ó. Deixa ela aqui no meio. Que luxo. Agora é só passar a costura. De preferência, passe duas vezes pra dar um reforço. Corte suas linhas, mas não corte muito pertinho pra não... Descosturar. Exatamente. E agora é só puxar e ficou embutidinho. Agora a gente vai só... Umas alças aqui. Medir as alças. E agora a gente vai colocar a nossa ponteira lá da Mundo de Aviamentos. Vou colocar esse aqui. Eu tenho outras cores, mas essa aqui combina mais, né, com o... Com a cor da estapa. Com a cor do tecido. Isso. Vou cortar um pedacinho aqui pra deixar pontudinho. Pra poder passar. Vou filmar só um. Pra não ficar ainda mais longo o vídeo. Puxou. Deu um nozinho aqui na ponta. Puxa. Todo. Corta a excedência. E... Olha que maravilha. Aí eu vou fazer no outro. A gente se encontra na mesa agora. Amores, olha a indesa. É isso que ficou. Essa entradinha aqui, ó. Veste tão bem. Vocês não tem noção. Ficou muito lindo as ponteiras. Maravilhoso. Modelagem disponível aí no PMG e GG. Tá bom? E logo em breve eu volto com a calcinha. Vou deixar... Veja aí a foto de Jennifer com ele. Que ela não quer vestir agora. Né? Diz que vai se produzir primeiro. Não precisa, né? Vocês sabem. Mas vocês sabem. É... Tá vendo aí como é que ficou lindo? Olha essa coisa mais linda de mamãe. Olha essa coisa mais picotosa. Pois é. Então... Beijo, 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 beijo. Pode compartilhar. Pode comentar. Pode... Não pule os anúncios. Deixe seu like aí. Positivo aí pra nós. Que nós volta com mais diquinhas pra vocês aqui. Beijo! Tchau! Tchau!